Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, você sabe qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha, aguardo vocês lá nas nossas nubadas, hein, valeus! Salve, salve, demodos e demodas, tudo certo, aqui é o Demon, se quiser ver nubadas, zoeira sem limite, entre no meu canal, na Twitch e no Youtube, sigam nas redes sociais e dei follow nos canais parceiros, ai sim! Valeu, falou! Eu tava com o seu time, aí eu vou botar o pagode, eu vou aumentar o pagode aqui, galera, eu vou aumentar o pagode. A sala tá aberta? Tá aberta. Eu tô indo aqui, com o Pio. Eu vou sair do time, ah, o Dimas é o Lita. É, é Matuska, tá, já vou colocar aqui e vai transferir pro Tio. Volta aí rapidão, rapidão. Eu vou botar aí. Eu vou botar aí. Eu vou botar aí. No site não veio, Matuska, por favor. Não é? Não, achei. Vambora, 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 vambora. Vambora. Paralha isso aí, Matuska. Oi? O Tanque é um healer e um ataque. O pagode que eu te falei? O quê? Olha lá, vamos com o personagem que eu não sei jogar aqui, vamos ver. O que eu menos sei jogar, é, não sei, como é esse aqui, desgraça aqui. Chatinho, chatinho. Eu sei jogar séries, não. O que o menos, o Dimas menos sabe jogar séries. Eita porra! Deu um susto, cara. Haha, isso aí. Pô. Aí nós aprendemos a levar um susto aí. Chega ele pulou na cadeira. Caralho, muito obrigado ao destaque por um real de donation, muito obrigado. É isso aí, galera. Vamos doar pra ele tomar um susto aí. Olha o susto aí. Vou jogar ele só na E3 mesmo. Agora que o beta fechado abriu, você abriu beta, logo mais também. O Torras falou isso. Aí sim. Olha o jogo. Vocês jogaram o Beto Royales e o Paladinho? Agora... Não, eu joguei no início do... Coisa lá e tava meio bugadão. Contava no meio do jogo, né? Contava junto. Não, não. Também. Mas eu digo, eu acabei baixando lá, né? E... E aí... Eu larguei pra lá, assim. Não gostei muito, né? Não... Eu vou testar de novo. Eu joguei hoje pela primeira vez. Não me apeteceu também. A gente tava melhor, tá ligado? O outro tava melhor, não tava não? O outro tava melhor, tava melhor o outro. Eu fiquei andando, 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 andando. Teve uma tarde, mas eu andei tipo uma meia hora, tá ligado? O outro que eu digo assim, melhor. Porque, né? Já que é pra ser o negócio ligado, a Paladins, né? Então... Pô... Não, a história geral, a parada geral, eu gostei. Tipo... O Battle Royale seria... Pelo que eu entendi, não posso estar errado. Mas seria tipo o povo brigando entre si. E o Paladins seria tipo os rebeldes contra o governo. Tipo isso, né? Então... Eu entendi também. E... E assim... Sei lá, cara. Eu não sou um cara muito fã. Então... Uma das coisas que... Aí tem a da puta pista! Aí chegou o que sabe. Aí chegou o que sabe. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ainda não voltava... Eu desistoia. E aí... Eu sou Tairatank, só pra avisar. Eu tô na frente ali. Puxar lix, tipo, no mesmo. Pega, foca no streamer. Foca no streamer. Fica no streamer, né? Fica no streamer. Só tem streamer nesse jogo. só tem streamers nessa parada eu posso fazer muita coisa quem disse que eu sou streamer vai fazer live também eu vou mandar uns fofos daqui a pouco daqui a pouco eu vou mandar uns fofos que merda chupapiru 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 oh noiii oh noiii isso foi apenas o que eu precisava chupapiru 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 Eu não sei jogar de dano velho, eu vou pra cima que nem como se fosse tanque e tivesse 5 mil de vida Eu faço isso também Então, mas depende né, é divertido isso né, porque as vezes você, porra, igual eu aqui pra jogar de xalinha atrás aqui, eu também não tenho muita paciência não É ou não, é divertido, divertido O cara tem que jogar meio de sinal e sinal O foda do xalinha aqui, eu não tenho muita mira, eu gosto do personagem que tem dano e área, entendeu Eu também Eu gosto que vai de Berek, tu dá um tiro na diagonal, tu pega no centro, tá ligado Ô Bianca, o botão direito cura e a cuspidinha também cura, então você pode ir alternando eles, que aí né O foda do xalinha tá meio especialista não, mas a parte da cuspida é bem forte Oi? Não, no botão esquerda, cuspida do Q né O Q e o botão direito cura É o que? O Q e o botão direito É o que? É o que? É o que? Ah, eu vou seguir vocês aqui Nossa filha da puta Ai, apertei a pause Ai, ai, ai Cura Nossa, eu de uma espécie Tô tentando curar outra vez aqui Cara, como eu odeio esse Talos, velho No fundo do meu coração Ai, ai, ai Só põe até o Talos Ai, ai, ai Talos A direita, direita, direita Quem sabe jogar esse Talos, joga bem, agora eu não sei O Bruno, o Bruno tá do outro lado F, F, F É que o problema dele é psicológico Ele dá uns berros e ele atira muito rápido, tá ligado? É, é, é O moleque nervoso Caralho, eu tenho que só acostumar com umas teclinhas aqui Ai, vai, vai, vai Cura o Talos, Cura o Talos Cura o Talos Cura nada, Cura nada A gente pegou a granada Eu tô vendo o negócio do Satara, joga granada lá na puta Caralho Ah, nossa, o Bruno foi a... Não quis desinferno Não é igual, velho Talvez, talvez Porra, passaram pó de mico nesse Charlin, velho Não é? Ai, eu tô pegando porra ali Ah, vamos me matar aqui, vamos me matar aqui Ou eu vou pegar esse porra Calma não, calma, não vai, 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 não vai Ah, não Eu tava ali Boa não, boa não Boa não, boa Ai, eu já vou ler o Lutz aí Já vou ler o Lutz, já vou ler o Lutz No caso de uma coisa, eu vou me matar tudo com essa Ae, o Lutz do Matuska e... Lutz do... Chupa peru do... 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 Sou doida, tenta esses dados Sério, ó, vocês não viram alguém? Ah, não tô em live, velho Vou dar um print screen aqui Eu joguei molotov no pelhado, velho Muitas dicas para te dar Aí sim, vamos ver Toda vez que tem Molotov, granada Tudo, qualquer jogo Se você saber o final do rápido Você avisa lá Eu acerto nas quinas, velho Eu sempre acerto nas quinas Qualquer coisa de lançar Eu acerto, nunca acerto Cadê o povo? Tem um cara lá na base Cadê o Matuska? Matuska fica vizinho É morrer com isso aí Deixar ali Nossa Matuska me deu uma flechada na boca Aqui, companhia Caralho, Matuska tá pro player Matuska, como que eu faço pra ele ficar vizinho? Eu não sei não Dá um pulo pra trás Fazer o que? Dá um pulo pra trás e ficar invisível Ah, é uma das habilidades O meu é o Shift Mas não vai ser igual ao seu É uma das habilidades Ele dá o pulo e fica invisível Ah, eu acho que é o F Mas ele sempre vai pra trás Ai, ai, eu tô E tomou isso Pega o DIVUS aí Foca no streamer Ah, nunca Minha wife não tava carregado Foca no streamer Não tem um pulo pra trás Obrigado por seu Ah, é combo gostoso Aí combo anão Ah não, pequenininho Bicho com a piruleta Deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Eu tô morto Eles já tão lá na porra Eles já tão dentro do graça Ai, justiça Tá durando agora, hein Aham A ult dele, depois que eu lembrei Quando eu usei, lembrei que era Que ele só fica invisível Não faz mais nada Da hora, a flecha fica aqui, hein Vem ver, irmão Fica, fica Claro, né Quer veneno, gente? Toma Olha aí, dá uma cuspedinha aí Ai, que beleza Aí, eu tô vendo a flecha não Tá vendo? Tô vendo não A flecha fica A flecha fica Essa parte é de fumar assim, é só É, é, é Aqui, ó Ela fica Aí ela vai Se desfaça Eita Aí sofreu Foi, 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 desculpa, desculpa Eita Não tem nojo, não Você tá compocando? Tá compocando? Não, não, parou Só foi só Só tem no lado Tá lá já dando Tem jogo pra dar Só tem o defiado A do lado Fly, no final Ai, tá ficando Ai, aí não vale Eita Morreu do tumor do saco Eu tento levar o, velho Matar essa porra, velho Eu matei, ele sumiu, velho Três passos de transporte Podia ter em qualquer Tante Focando maldama, hein Ó, não vem não, hein Não vem não Toca no, não os streamers Fly, no divine wind I can't Ah, tem uma cena ali abajando nada velho Olha o sniper ali ó Demons filha da puta É a única coisa que eu sei fazer Foi jogo de coisa, de dano de coisa De healer, dano de healer Fui dar um flanco ali, tem culpa ai É o stream sniper É o Ghost Fui dar uma flancada ali mano Muito triste Fui dar uma flancada no meu Ai obrigada Ai muito obrigada A cobra cuspiu todo mundo A cobra cuspiu todo mundo Ela fez A cobra cuspiu A cobra cuspiu Eu só peguei kill ali mesmo de pudaria Mas o resto eu não fiz nada Podia fazer um full tank Full tank Ô O Uvid tá com um joguinho aquele de golfe Não, uma cópia daquele joguinho de golfe A cobra cuspiu que golfe Kill? Super infer... Ah ok, jogo parece meio bosta Caramba, você não matou uma não Tá lá na boca Bruno Vamos matar com essa bosta Que já tá dado com esse filha da puta ai Que você não matou com esse boneco Então você nem ia tirar com essa arma dele filha da... Eita Tchau 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 Tchau